Oi, tudo bom? O vídeo de hoje é uma resenha do livro Um Milhão de Motivos para Casar. Essa é a primeira resenha do canal e eu vou falar desse livro, que é um livro muito legal, que ele é da Gemma Tolley, que é irmã da Sophie Kinsella. Então sim, esse é um livro no estilo chiclete. E ele é muito legal, eu encontrei ele por acaso na livraria, enquanto eu ficava futricando para ver se tinha algum livro interessante nas pratilês, acabei encontrando ele, pedi de presente, ganhei, li e apaixonei. Então é muito legal, eu vou contar a história para vocês resumidamente. O nome da protagonista é uma jovem chamada Jessica Wilde. Ela foi criada pela avó, porque os pais dela faleceram quando ela era muito pequena, e a avó dela sempre foi uma pessoa muito grossa, sabe? Muito chata. Mas era a avó dela, foi praticamente a mãe dela, então óbvio ela amava a avó dela. E aí chega uma certa idade que a avó dela precisa ir para uma casa de repouso, então aí ela trabalha lá numa empresa e ela sempre vai visitar a avó quando pode. Então nessas visitas ela acabou andando em amizade com uma outra senhora, que se chama Gracie, e a Gracie acabou virando tipo super amiga da Jessica. Então a Jessica vivia contando, né, sobre a vida dela, enfim, para a Gracie. Só que a Gracie ficava atormentando ela. Ah, e os seus romances, né? Tipo, ah, legal, você está vivendo uma carreira legal e tal, mas e os namoradinhos, e o amorzinho, né? E toda vez que ela ia falar com a Gracie, a Gracie ficava perguntando sobre amor, sobre namorado, sobre marido, enfim. E aí a Jessica chegou uma hora que ela ficou tipo, meu, para ela parar de mexer o saco, eu vou, sobre essa coisa de romance, vou inventar um namorado. Ah, ela inventou um namorado, só que o pior é que em vez dela inventar uma pessoa fictícia, ela acabou usando o nome do chefe dela. Aí, enfim, com um monte de coisas, tipo, ah, ele me pediu em casamento, num lugar lindo, maravilhoso, com a paisagem assim, assim, assado e tal. Aí ela comprou um anel pela internet, para continuar a mentir para a Gracie e tal. Enfim, para ela, ela achou que estava tudo bem, ela continuava vivendo a vida dela, sem nenhum tipo de romance, sem ninguém que realmente se interessasse e tal. Continuou vivendo. Só que aí, um dia, infelizmente, a Gracie veio a falecer. Aí, chegou um advogado no apartamento da Jéssica, falando que ela era herdeira de 4 milhões de libras. E ela ficou, tipo, oi? O problema é que esses 4 milhões de libras, essa herança maravilhosa, estava no nome de Jéssica Milton. Por quê? Porque ela contou para a Gracie que ela havia se casado com Anthony Milton, com o chefe dela. Então, a Gracie chamou o advogado e falou que a herança dela de 4 milhões de libras era para estar no nome de Jéssica Milton, que era o nome de casada. Então, a Jéssica ficou, tipo, mano, como assim agora? Ferrou com ele? Enfim, ela falou que podia pegar através do nome de solteira, mas não pode ter que ser o nome de casada. Então, ela acaba criando um projeto de 50 dias, para poder conquistar o chefe dela e casar com ele. Por quê? Ela só ia ter direito à herança, no máximo, até 50 dias. Se não, ia para o... Se eu não me engano, para o filho da Gracie. E ela não queria deixar para o filho dela, porque o filho dela era um pessoal muito ruim e tal, não estava nem aí para a Gracie. Então, a Gracie, né, como gostava muito da Jéssica, deixou para ela, só que a Jéssica só tinha agora 50 dias para conseguir a grana. Então, ela pensou, bom, ela se juntou lá com a amiga dela e tal, ah, a gente vai ter que criar um projeto casamento. Ela criou um projeto casamento em que cada dia ela tem que fazer uma coisa diferente para tentar conquistar o chefe. Ah, mudar o cabelo, mudar a roupa, tentar dar em cima dele, enfim, convidar ele para sair, essas coisas, sabe? Então, é um livro muito gostosinho, os capítulos deles acabam sendo separados por cada dia desse projeto, né, depois que ela descobre que precisa de 50 dias para conquistar o chefe. E ele é muito divertido, porque você fica ansiosa para saber o que vai acontecer. E por mais que existam histórias que sejam muito clichês, essa é um pouco clichê, mas uma coisa no final acabou me surpreendendo, porque eu fiquei tipo, oi, como eu não pensei nisso? Esse é o único livro que eu li dessa autora. Eu pretendo procurar outros títulos dela, porque até onde eu sei tem mais outros títulos, então eu quero ver como é, tá? Se a história me interessar, eu vou comprar. Ou então, se algum editor é muito legal, quiser me dar de presente, ó. Para quem gosta desse estilo chiclete, para quem gosta de romance, aquele romance gostosinho e tal, esse livro é super indicado, ele é muito legal, ele é muito gostoso de ler. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E se você já leu esse livro, gostou ou não, comenta aqui embaixo, tá? Para eu saber o que você achou do livro, se você gosta desse estilo de livro, de chiclete, romance, enfim. Ele é muito gostosinho de ler e eu quero muito saber a sua opinião, tá? Se você se interessou, também comenta aqui para eu saber, tá? Um big beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho